Aqui ó, que eu uso o clandestine, basta aqui, eu só fiz uma slime nele, nele só uma, e aqui eu tô gravando a sala da minha mãe, porque eu não tô na tua sala pra gravar. Começa, ninguém já ama essa, que dá pra abrir o baú, que é uma cor, uuuh, que tal deixa só ela nessa, depois vem, aqui, vamos, eu vou mostrar a tela toda, é porque, pronto, tava mexendo aí direito, não tava. Adiciono, eu coloco um pouco de água, ativador, e adiciono por olagrafia. Aí, fica desse jeito, gente. Aí, deixa eu colocar essa cor. E aí, deixa eu colocar a tela, né? E aí, deixa eu colocar a tela. E aí, deixa eu colocar a tela.